Depois da requisição nós temos a cotação, a cotação é uma janela diferente do que nós estamos acostumados a ver, nós temos aqui uns dados de cabeçalho, daí nós temos três grids, são detalhes diferentes aqui, o objetivo dessa janela aqui é armazenar o cabeçalho da cotação, os fornecedores que fazem parte da cotação, daí ela vai carregar aqui os itens que ainda não foram cotados das requisições e aqui ela vai armazenar os dados que são cotados por fornecedor, o objetivo é só guardar, armazenar dados, sendo que ela tem um controle aqui na quantidade do item que é feito aqui ó, tá? Toda vez que eu coto o item ele já subtrai aqui a quantidade da quantidade cotada e põe aqui, tá bom? Tá, então vamos ver como é que essa janela aí ela foi implementada, né? Vou abrir aqui o compra cotação, tá aí ela ó, pra desenhar a janela não tem muito segredo, né? você arrasta os edits pra cá, tem um bevel aqui pra deixar ela mais bonitinha, daí você traz aqui um grupo box, arrasta uma grid pra cá, tem o cliente data set, o data source, tem o action manager pra gente colocar essa ação aqui e essa ação aqui de baixo, tá? Aí tem outro grupo box com uma grid dentro, a grid alinhada ao client, enfim, desenhar a janela não é, não tem muito segredo, né? Vamos então ao código, 3, 4 regiões, né? Na região infra, nós apontamos o V e o controller padrão para a janela, que no caso é o da cotação, em limpar campos nós limpamos os 3 clientes data set, aqui ó, o compra fornecedor, o requisição detalhe e o cotação detalhe, tá? E no configura layout tela, nós vamos habilitar o panel de ações dependendo do que o usuário está fazendo, né? Se ele estiver navegando no edits ou editando, daí a gente desabilita, tá bom? Isso na região infra, região crude, região crude nós temos aqui um inserir, quando o usuário vai clicar em inserir, o que é que vai acontecer aqui, ó? Quando ele clica em inserir uma nova cotação. Então ele põe o foco aqui no edit data cotação, depois ele já carrega a data atual e ele já faz uma consulta aqui, ó, para trazer todos os itens que ainda não foram cotados, tá? Isso na requisição detalhe, né? Essa tabela é essa daqui, ó, compra requisição detalhe, ele vai trazer todos os itens que ainda não foram cotados. Quando é que esse item cotado, ele vai ficar com um S aqui? Quando essa quantidade for igual a essa daqui, tá? Quem é que vai fazer essa marcação aqui? É um gatilho que nós temos aqui, ó. Ele verifica quando essa quantidade é igual a S e marca um S aí, então a partir desse ponto esses itens não aparecem mais para serem cotados, tá? Esse gatilho aqui, né? E assim, as views, também você vai encontrar tudo isso daí lá no provimento de conteúdo, junto do DER, né? Tá aqui, ó, compra requisição detalhe, item cotado. Aqui, ó, então quando a quantidade for igual a quantidade cotada, ele marca um S no item cotado. Legal, né? Perfeito. Então, ele já faz essa consulta e já carrega as requisições, os itens de requisição que ainda não foram cotados aqui, nessa grid, tá? Pronto, no do editar é normal, que a gente já está acostumado, excluir também aquilo que a gente já conhece. Na hora de salvar, ele faz aqui algumas verificações, tá? Daí, ele já começa a atribuir os itens aqui ao objeto principal, né? Verifica se o status da tela é inserindo. E aí, ele vai pegando os itens dos clientes dataset, vai carregando nas listas, tá? Pra posteriormente, né, mandar isso daí para o controller, né? Ou através do método insere, ou através do método altera, tá bom? Controle de grid. Aquilo que a gente também já está acostumado no grid pré-edit. Nós temos aqui um keydown, onde ele verifica o F1, né? O usuário pressionou F1, ele vai inserir um fornecedor. Isso no grid do fornecedor aqui, ó, tá? Pra você melhorar isso aqui, o que você pode fazer? Você pode fazer parecido com a requisição. Não, aqui é o tipo de requisição. Aqui, ó, com a requisição. A requisição não tem aqui o incluir item e o excluir item. Você pode colocar essa mesma barrinha aqui, ó, pra incluir e excluir fornecedor, tá? No caso aqui, a gente só consegue incluir o fornecedor na cotação, tá legal? Então, você pode incluir e excluir através dessas actions, da mesma forma como nós fizemos aqui na requisição. O ideal é que seja feito assim, tá bom? Então, eu já fiz isso daí, né, um alerta pra você fazer tanto aqui, né, na verdade vai ser só aqui, né, pra incluir os fornecedores, tá? Porque isso daqui não tem como você incluir e excluir, vai ser carregado automático, como nós vimos. E inserir e tirar os dados daqui serão feitos, vai ser feito através desses botões aqui, ó, tá? Vamos continuar aqui, então. Então, isso daqui tá servindo apenas pra incluir o fornecedor, falta excluir, né? Então, você vai, como base, pegar o incluir e o excluir aqui da requisição, tá? No grid pra edits, a gente carrega o objeto principal e aqui a gente carrega as listas, ó, os fornecedores, os itens da cotação e os itens que foram cotados, né, a partir da view, compra, rec e item cotado, ó, tá? Então, nós temos aqui duas views para as compras, ó, compra item cotação, na verdade são três views, compra mapa comparativo e o compra rec e item cotado, tá? Essas views você vai baixar junto com o DER e vai estudar essas views. Tem algumas views lá que tem exercício, tá? Algumas views não estão completas. Você já vai analisar, vai ver quais são os exercícios pra já implementar, ok? É importantíssimo que você estude o DER, estude as views e compreenda como o sistema funciona, né? Não adianta você pegar o sistema e tentar colocar no seu cliente. Ele não tá pronto pra você colocar no seu cliente e você não deve colocar o sistema no seu cliente sem entender como ele funciona 100%, tá? Então, estude plenamente o sistema, estude as views, o DER e a implementação do sistema em si, pra daí você corrigir o que tá faltando, adaptar a sua realidade e aí sim, já sabendo como tudo funciona e o sistema estando 100%, você vai e implanta no seu cliente, tá bom? Legal, então aqui, ó, eu já carrego todo mundo. Daí eu tenho aqui algumas opções no AfterEdit, que é pra eu marcar se o item, ele deve ser persistido ou não, tá? No AfterScrew aqui, no caso do compra, requisição, detalhe aqui, ó, tá? Eu já configuro o spin da quantidade, que é esse carinha aqui, ó. Eu configuro o spin da quantidade, o que é que ele faz? Ele vai inserir aqui a quantidade que falta eu cotar, né? Que falta eu inserir aqui na minha cotação. Tá? É o que tá acontecendo aqui nesse código, ó, tá bom? E finalmente eu tenho as actions. Eu tenho a action inserir cotação, que é aquela que vai pegar o item aqui da requisição, através dessa quantidade e vai inserir no item da cotação, né? Esse item da cotação aqui representa qual tabela? Essa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui na compra. É o compra... É o compra... Cotação detalhe, tá? Aqui, ó. Tranquilo? Então, quando você tá passando os dados daqui pra cá, os dados estão sendo armazenados nessa tabela, tá? E o compra fornecedor cotação, que é esse aqui, ó. É esse cara aqui. Ok? Os fornecedores da cotação, eles são armazenados nessa tabela aqui. Ok? Então, primeiro estuda o DER, né? Aí você compreende como é que o DER, ele está estruturado, tá? Depois você vem aqui gravando... Pode ser até já executando a aplicação. Sem nem mesmo estudar o código fonte ainda, tá? Você executa a aplicação, vai gravando e vai comparando aqui nas tabelas de compra, pra onde é que os dados estão sendo armazenados. Você já vai abrir mais a sua mente pra como é que o sistema está funcionando, tá? Depois você estuda os VOs e os controles, e aí parte para as telas, né? Na verdade, os VOs e os controles não tem muito o que estudar. É aquilo que nós já vimos na infraestrutura e no módulo de cadastros, né? Você vai colocar ali as associações simples e compostas, né? E no caso dos controles, quando tem listas, você vai tratar a lista devidamente para os dados serem armazenados, tá? Então não tem muito segredo aí. E depois que você compreende como a coisa funciona, no caso da persistência no banco de dados, aí fica simples de você entender as ações que estão implementadas em cada janela, tá? Então esse inserir cotação execute vai pegar o dado daqui, vai inserir aqui nessa grid, que representa aquela tabela que nós vimos anteriormente. E o excluir, é o retirar cotação, né? Ele vai remover o item daqui pra cá, tá? Sendo que nós fazemos aqui um teste, né? Pra saber se o item, ele realmente já se encontra no banco de dados, tá? Se o item já se encontra no banco de dados, então a gente informa que não é possível alterar os dados da cotação, tá? Então apenas se nós estivermos em modo de inserção, é que é possível realizar essa alteração. Legal? Então aqui nós temos essa limitação na aplicação, tá? Evidentemente que você pode expandir a aplicação pra que uma cotação que já está em andamento seja também alterada. Mas aí você vai ter que testar várias coisas no sistema, no banco de dados, né? Vai ter que analisar diversas coisas, tá? Aqui pra facilitar a nossa vida, nós só permitimos a alteração enquanto ela está em modo de inserção, tá? Depois que ela já foi confirmada, aí o processo já pode estar mais avançado, né? Como uma cotação pode gerar vários pedidos diferentes. Então, se o cara já começou, já confirmou a cotação, não tem mais como voltar. Se ele quiser, ele faz outra. Pela filosofia que está aqui, funciona assim, tá certo? Mas, depois que você compreender como a coisa funciona, você pode estender a aplicação de acordo com a sua necessidade, tá? Então, é isso, né? O que tem de diferente aqui nessa tela de cotação, nós acabamos de ver, né? É uma coisa também, não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa simples de compreender, tá? Se você não compreendeu plenamente ainda, o que é que você deve fazer? Quando a aplicação estiver funcionando, você vai colocar aqui uns breakpoints, né? Daí você vai debulgando a aplicação com calma, tá? E vai, ao mesmo tempo, enquanto estiver debulgando, vai analisando como o banco de dados, ele está armazenando as informações, tá? Esse é o caminho para você entender aí plenamente como é que funciona cada uma das janelas, tá? Se ainda restar dúvida, aí você posta lá no ambiente de suporte ao treinamento. Tchau. Tchau. Tchau.